Fala galera, tá piscando, tá gravando, eu sou o Diego Marinho Sacks e atendendo ao pedido da galera aí, nesse vídeo aqui eu vou falar da boquilha Full Pop a modelo de resina, né? Uma boquilha que vai bem em vários estilos quem quiser adquirir, basta estar acessando a descrição do vídeo, eu vou deixar lá o link pra compra ou acessar www.sacksmarinho.com.br vamos ver a pegada dela, tocando alguma coisa agressiva pra ver como é que ela responde? Vamos lá! Gosto Ela vai muito bem, se você quiser tocar algo mais romântico também, ela responde muito bem, vamos lá! Gosto 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 Valeu galera, então esse aí foi o teste, boquilha Everton Full Pop de resina, aquela mais em conta e você pode, conforme eu falei, estar adquirindo na descrição do vídeo Um abraço, fiquem todos com Deus! Gosto 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 Gosto